Oi gente, tudo bem com vocês? Só tô gravando esse vídeo aqui, rapidinho, pra falar que eu tô muito, muito feliz, tá bom? Por a gente ter batido a meta de 300 inscritos. Eu tô muito feliz por cada pessoa, vocês, muito importante pro crescimento do canal e pro canal, né? E aguardem que vai haver muito vídeos legais, tá bom? Pra vocês. E eu tô muito feliz! Vocês são demais, gente. Eu queria gritar, sabe, bem alto, mas eu não vou controlar, controlar, controlar. Mas eu tô muito feliz, tá bom? Agora é momento dancinha. 300 inscritos. Todo mundo dançando. Gente, eu tô muito feliz. Vocês são muito importantes pro canal. Agora eu vou botar outra meta, hein? E eu quero ver todo mundo se inscrevendo no canal, no canal do YouTube. Pra ficar ligadinho em cada vídeo que eu postar, tá bom? Porque agora a meta é de 600 inscritos, tá bom? Vocês conseguem, tá bom? Deixa muito like. E bora bater essa meta de 600 inscritos, tá bom? Que eu retribui cada um que se inscreveu no meu canal, tá bom? Pra gente ajudar e a gente crescer, tá bom? Porque é assim que a gente cresce no canal do YouTube, né? Ajudando um ao outro sem ficar criticando e falando coisa chata no canal, na verdade. Porque a gente cresce fazendo o nosso trabalho. Porque a gente gosta, eu amo gravar vídeo assim como vocês. E eu acredito que é possível assim crescer o nosso canal, né? E cada pessoa que se inscreveu no meu canal agora eu vou retribuir, tá bom? Eu já sou inscrita em 300 canal também. Porque eu retribuo cada inscrito meu, tá bom? E agora a meta é de 600. Bora a meta de 600, tá bom? Rumo a 600. Amo vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí 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 E aí